Olha só, em Presidente Prudente, até quinta-feira, as unidades de saúde funcionam até às 10 horas da noite. Isso para facilitar o acesso de mulheres que precisam de atendimento. Rubens Nakato está na UBS do Cedral e ao vivo tem as informações para a gente. Como é que vai funcionar essa espécie de mutirão, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Bom, essas mulheres que já são atendidas pelas unidades públicas de saúde em Presidente Prudente podem procurar então hoje, né, nos bairros da Zona Sul, no caso, a gente está aqui na UBS do Parque Cedral e também na região central, viu? Podem procurar as unidades de saúde, chegar para fazer aí vários procedimentos de saúde. A gente tem listado alguns aqui, ó, entre os serviços disponibilizados estão a coleta de material para o exame do Papa Nicolau, encaminhamento para mamografia, orientações sobre autoexame da mama, também testes rápidos de HIV, sífilis, avaliações odontológicas, atualização vacinal, entre outros exames, procedimentos que são realizados, né, nesse horário estendido de atendimento das 5 da tarde às 10 da noite. Lembrando, né, que cada unidade básica de saúde, cada ESF, vai ter um dia da semana específico, né, para esse atendimento estendido. Hoje, então, sendo aqui na Zona Sul e também na região central, né, conforme o cronograma, olha só, da Secretaria Municipal de Saúde, amanhã serão atendidos aí, né, os, as unidades nos bairros da Zona Oeste, que englobam ali, por exemplo, o BS da Coab, o Coabão, né, depois a Zona Norte no dia 27, depois, né, por fim, a Zona Leste no dia 28 de março. É, lembrando, né, que é um reforço aí que essas mulheres que queiram esse tipo de atendimento, é bom que elas compareçam, né, trazendo documentos pessoais e também a carteirinha de vacinação. Portanto, então, esse horário estendido facilita muito o atendimento, né, como o pessoal disse aqui, principalmente para aquelas mulheres que trabalham em horário comercial, não conseguem esse tipo de atendimento, podem, então, usar esse horário estendido para fazer aí esses exames em nome da prevenção, sempre importante ressaltar isso, Casa Grande. Recado dado, Nakato, obrigado pela participação ao vivo de Prudente, mulherada tem que se cuidar realmente e aproveitar essa oportunidade que estão tendo a partir de agora.